Bate no meu coração, sei que é tarde, mas não descreve não, não Que é o saudade, que bate no meu coração Que eu quis dizer que eu te amo, que eu vou ser meu pai Bebe meus amores Bebe meus amores Bebe meus amores Eu te vejo, eu te quero que vá Eu te vejo, eu te vejo, eu te vejo Pô na boca o trote Tudo é tão diferente do mundo que a gente tá em boa Vem na luz do ar 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 Só serve se cantar, João, pai É saudade Diz aí, diz aí Sei que é tarde Mas não desligue na mão Que saudade Que bate no meu coração E eu preciso dizer que eu te amo Pula, sai do chão! Chimbra, senhora de Santana! Coisa boa! Se joga, ei! Alô, Thiago Canário! Tudo nosso, meu preto! Toda essa galera do Bloco Trote! Felicidade, uma honra enorme Tá fazendo parte aqui Primeiro ano, mas com certeza Primeiro ano de muitos, muitos e muitos É só o começo, Thiagão! Tamo junto! Que você vai descer Essa é a nossa! Quero te ver dançar Que moleje é esse? Que sua mão já desce Que você vai descer Comigo! Que moleje é esse? Que sua mão já desce Que sua mão já desce E você vai descer Vivo! Oi, pra te ver subir Pra te ver descer Se o motor desceu Desce, 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 desce Oi, pra te ver subir Pra te ver descer Se o motor desceu Desce, 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 desce E ela quer mostrar Que desce, desce, desce Descendo Ela quer mostrar E ela botando Revolando E ela quer mostrar Que desce, desce, desce Descendo Ela quer mostrar Que eu sou Sol, sol, sol Sol, sol E aí Simbala o Bloco Trote! Repararam Repararam Segurou? 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 Que moleza é esse E sua mão já desce E você vai desce Vete, vete, vete Que moleza é esse E sua mão já desce E você vai desce Vigo assim ó, segurou Não é pra te ver subir Não é pra te ver mexer Se não for descer Desce, desce, desce Não é pra te ver subir Não é pra te ver mexer Se não for descer Alô TV geral Quero ver, quero ver Quero ver, quero ver, quero ver descer Quero ver, quero ver, quero ver descer 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 E a mão que a mão está aqui Desce, desce, desce Eu quero ver Quero ver descer Quero ver descer Quero ver Quero ver Legenda Adriana Zanotto No final do filme